Tudo bem, temos hoje uma questão de sequência. Considere a sequência de figuras abaixo, formadas por tijolos de forma cúbica, todos os arestos dos tijolos com o mesmo tamanho. Bem, temos aqui a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4, e restrições para as demais figuras. Então, se todas as figuras obedecem a mesma lógica de forma cúbica, apresentada assim, devia-se corretamente que a figura 3 aparentará um pautado de 108 tijolos, de 158 tijolos, de 144 tijolos, de 162 tijolos, de 156 tijolos. Bem, em primeiro lugar, é uma questão tipicamente de contagem entre sequência de figuras. Então, a gente vai observar o seguinte, que nós temos aqui cubos, né? E esses cubos pequenos, eles são juntados e formam figuras maior. Na primeira primeira, nós temos um cubo, na segunda segunda, nós temos mais cubos, né? Na terceira, nós temos muito mais cubos, na quarta, nós temos muito mais cubos, e aqui, secessivamente. Em primeiro lugar, nós temos que verificar aqui um método de contagem para isso, né? E ver a lógica de formação, a lei de formação da sequência, o quadro sequencial e o critério de formação sequencial. Bem, em primeiro lugar, se você observar, essa figura 1 aqui, perfeito? Ela é uma figura que tem, pelo encontro aqui, uma figura 1, você tem um cubinho. Eu posso dizer que é um cubo aqui, vezes um cubo, mas vai ganhar ele próprio, né? Perfeito. Aí, você vendo aqui na figura 2, já é um pouco maior. Então, olha, você olha que aqui tem 1, 2 cubos nessa linha aqui, olha, né? E subindo, né, com 2. Então, se você estiver fazendo um grande cubos aqui, o negócio é meio complexo no seguinte aspecto. Vamos contar para o meu, essa primeira aqui, e depois essa daqui, no sentido de verificar. Essa aqui tem como? Ela tem 2, vezes 2. Porque tem 2 para a profundidade e 2 aqui na altura. Então, assim, eu lembro, né? Né? Eu teria aqui, ó. Eu teria aqui, ó. 2, vezes 2, né? Teria 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, para a profundidade. Mais... O quê? Diminuir. Mais o quê? A altura. Sempre a altura em primeiro plano, que é a altura, daqui a profundidade. Mais 1, vezes 2. A profundidade ficou constante. Né? Aqui também que a profundidade ficou, ó. 2 e 2. Aqui eu tenho um total de 1 cubo, né? E nessa daqui eu tenho um total de 2, vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 2. Aqui eu tenho um total de 6 cubos. Perfeito? Aqui na altura, a figura, eu vou ficar, ó. Porque eu tenho uma altura 3, vezes 3. Aqui, 2, vezes 3. E aqui, 1, vezes 3. Então, é só aceitar essa regra. Terceira, né? É ter parte. 3, né? Vezes 3. Exatamente a profundidade 3, né? Então, aqui na altura, a figura 1, 2, 3. E aqui, nesse primeiro, 1, 2, 3. Com a profundidade 1, 2, 3. 3 vezes 3. Mais, olha bem. 2 vezes 3. No caso, 2 vezes 3. Que essa daqui, essa tem 2. 1, 2. Vezes a profundidade 3. Mais, 1 vezes 3. Porque essa altura que só é 1 cubo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui vocês podem fazer a conta da quantidade de cubinhos existentes, né? E essa regra vai se manter na arquivagem, né? Vocês façam, né? Na figura 4. Para a figura 6, que, entendeu? Ele pede como resposta, né? Como vocês acham que seria essa lei de formação? Adivantemente, se vocês tiverem essa mesma sequência, só que colocando 6, né? Porque aqui eu tenho a figura 5, e aqui a próxima figura 6. Seria como? Seria exatamente assim. Eu coloco 6, né? Vezes o próprio 6. Ok. Para você desenhar essa figura aqui, você vai entender o que? O que está conseguindo é realmente muito bom, ó. Mais, aí eu vou diminuir. Assim, como eu tenho sempre constante aqui, o número da profundidade, 6. Mais, 4 vezes 6. 4 vezes 6. Mais, 3 vezes 6. Mais, 2 vezes 6. Perfeito? A partir disso, a gente vai fazer os cálculos aqui para tentar encontrar esse cálculo, né? É legal. Ó. 6 vezes 6. 6 vezes 6. O resultado dá 36. Vamos colocar 2 aqui. 5 vezes 6. Dá 30. 4 vezes 6. Dá 24, né? 3 vezes 6. Dá 24, né? 5 vezes 6. 4 vezes 6. 6 vezes 6, vai dar 30. É legal que você vai fazer. 6 mais 4, 10. 5 mais 8, 38. 5 mais 2, 20. 6 mais 8, 28. 6 mais 2, 20. 5 mais 6, 26. 5 mais 8, 27. 6 mais 2, 29. 8 mais 8, 27. 8 mais 2. 6 mais 28, 9. 6 mais 4, 25. 6 mais 1, 11. 10 mais 1, 12. Então a resposta é 120%, então eu já coloquei aqui babybola, vamos ver aqui, o que nós temos aqui babybola. Grato pela atenção, eu gostaria de pedir para vocês avaliar aqui o que gostaram da sua videoaula, e caso tenha gostado, veja-se a inscrição em nosso canal. Grato!